Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal. Já comecei aqui na cozinha porque eu tô separando uns ingredientes aqui que eu vou começar fazendo uma receita que faz muito tempo que eu não faço aqui em casa e eu tô morrendo de vontade de comer, que é bolo de banana. E também vou fazer um bolo de chocolate porque a Giovanna não gosta de bolo de banana. Ainda tive que ir no mercado, mercadinho aqui de perto de casa mesmo pra comprar banana porque a banana tinha acabado. Aqui em casa banana vai assim que nem água. É um bando de macaquinho que mora aqui em casa, sabe? Banana, uva, a gente compra muito porque a gente consome demais. Então eu tô separando os ingredientes aqui e vou deixando passando pra vocês no decorrer do vídeo e também vou deixar no primeiro comentário fixado, vou deixar a receitinha pra vocês, tá bom? Esse bolo é bolo de banana com canela na massa, né? Vai banana e canela canela na massa. E vai uma calda de chocolate, mas a calda de chocolate é opcional. Mas é que eu acho que combina muito, sabe? A banana com o chocolate. Eu acho que fica deliciosa essa combinação. Então eu sempre acabo fazendo com calda, mas dá pra fazer sem também que fica uma delícia. Tchau. 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 Gente, elas são iguais A diferença é que Na verdade eu que adaptei essa receita Na verdade ela é a receita de chocolate É a receita Original, vamos dizer assim Já tá aqui, já bati E aí agora eu tô batendo a de Banana O que que eu faço? Eu bato ela toda igual Então os ingredientes são os mesmos Porém eu não coloco nescau Eu não coloco nescau e aí eu acrescento Banana e acrescento canela Também, a canela no caso eu já coloquei Daqui, inclusive Preciso comprar mais canela Em casa a gente usa bastante E todo dia primeiro também Eu faço a simpatia do Da canela, não sei se vocês acreditam Nisso, mas eu acho que assim Mal não faz, né Então eu faço a simpatia que é assoprar A gente coloca um punhadinho de Canela na mão, eu vou deixar aqui do lado Pra vocês a frase certinha Que tem que falar, a gente coloca Um pouquinho de canela na mão E a gente se posiciona Na porta de entrada da nossa casa E aí você fala essas frases E depois você assopra E enquanto você fala As frases ali Você mentaliza coisas boas Prosperidade, saúde Fartura e tudo mais E aí depois você assopra Não pode limpar a casa logo em seguida Tá gente, vai ficar aí com Uma poeirinha de canela aí Mas o cheirinho fica bem gostoso Na casa, então não tem problema E aí eu pico a banana Bem pequenininha, vocês estão vendo Eu pico ela bem pequenininha Pico em fatias Na metade e depois da metade de novo Aí ela fica pequenininha assim E agora eu acrescento aqui Aqui tem duas bananas, tá gente Pra essa receita aí Tem duas bananas Essas bananas estão bem grandes E aí eu já acrescento também o fermento Acrescento o fermento E dou aquela batidinha de levinho Só pra mexer mesmo, né E já mexer o fermento aqui junto Mas a receita é a mesma A mesma receita E essa receita ela fica bem molhadinha Eu tinha esquecido Eu acabei de fazer um stories lá pro Instagram Deixei alguns ingredientes aqui E falei que ia fazer uma receita Que eu tava gravando E ainda pedi sugestões Mas eu esqueci, gente Essa receita não vai leite E eu tinha colocado leite aqui em cima Enfim Então agora eu vou Bater bem de levinho aqui Só pra misturar mesmo o fermento Dá aquela misturada da banana também O cheirinho da banana com canela É muito gostoso, né Aí, bem de Bem de levinho mesmo Vou virar a câmera pra vocês verem Essa receita ela é uma receita que fica mais líquida Vocês vão ver na de chocolate Mas aqui na de banana Como põe a banana junto A cremosidade da massa fica um pouquinho diferente Aqui, ó A de chocolate, ó Bem líquida Vocês conseguem ter essa noção, né Que tá bem molinha Ela fica aquele bolo de chocolate molhadinho Sabe? Nossa, delícia E aí aqui a de banana Ela fica mais cremosinha Por conta da banana Porque antes de colocar a banana Também tava líquida Igual a de chocolate Mas aí depois que coloca a banana Fica mais grossinha Agora eu vou colocar aqui na forma E já vou levar pro forno O forno já está Aquecendo já faz um tempinho Eu sempre ponho pra aquecer Enquanto eu tô Colocando nas formas Esse aqui tá na forma já faz um tempinho, né Que eu bati primeiro Mas aí eu comecei a bater Esse daqui eu já coloquei o forno pra esquentar Já tirei, gente O bolo do forno Os dois E a calda rendeu pouco Porque o nescau acabou Ai que raiva Falei pra Giovana A gente saiu pra comprar a banana E esqueci A gente nem percebeu Que tinha pouco nescau Então eu fiz Calda Que normalmente eu jogo num bolo só Eu tive que dividir entre os dois bolos E eu gosto de colocar Quando o bolo sai do forno Que é pro bolo dar aquela sugada na calda Sabe? Mas aí acabou que em cima Ficou sem, né O bolo sugou tudo E aí em cima acabou ficando, né Parecendo até que não tem Nesse daqui ainda por ser de forma Com buraco no meio Fica aqui, né Então a gente vai partir E vai conseguindo pegar, né Um pouco da calda Mas ficou assim, ó Eu vou partir esse daqui Pra vocês verem A consistência que ele fica por dentro Olha, gente Cortei A banana Ela dá uma cozinhada, né Ali Enquanto o bolo tá assando Então a banana Vocês não vão conseguir ver ela Eu acho que vocês não tão vendo, né Mas aqui, por exemplo Tem uma, ó Que eu tô conseguindo ver Que tem um pedacinho aqui Então fica os pedacinhos pelo bolo todo Mas olha aqui Como que é fofinho É bem fofinha essa massa Fica bem molhadinha, ó Pena que não A calda não ficou do jeito que eu gosto Pra ele ficar bem bonito, sabe E faltou também granulado Eu gosto de jogar granulado Porque aí o bolo fica lindo, né Pra bater foto Fica perfeito Eu vou Depois tentar tirar uma foto Bem bonita dele aqui Cortar um pedaço assim Legal Pra conseguir colocar A receita lá no Instagram também Pra quem De repente quiser pegar por lá também E vão lá também, tá Depois pra curtir lá Pra me ajudarem Mas o bolo fica bem gostoso, gente Gostoso mesmo Hoje já é o outro dia Ontem eu acabei muito tarde De fazer os bolos E depois pra arrumar a cozinha E a gente foi jantar Acabei não gravando mais nada E já estou eu aqui de novo Já está de noite de novo Estou aqui fazendo jantar Porque acabei ficando o dia inteiro Acabei não conseguindo gravar hoje Fiquei resolvendo um BO De uma compra online aí Que em breve Eu acho que vou poder falar Pra vocês o que foi Mas é... Estou aqui na cozinha agora Acabei de colocar a louça Na lava-louça Parecia que tinha pouca louça, gente Mas nem coube na lava-louça Ficou aqui A lava-louça... Opa! A lava-louça está até aqui Já funcionando E assim que ela desligar Aí eu já aguardo E já coloco as coisas Que ficou aqui, ó Tirei uns potes da geladeira Que estavam com restinhos de comida E aí vai ter as coisas Que eu vou sujar agora, né As coisas que a gente vai Comer também Os talheres, o prato, o copo Essas coisas Vou fazer um estrogonofe de frango Me conta Vocês gostam de estrogonofe de carne ou de frango? Estou com roupas pra guardar Estou com meu cabelo de maluca E lotadaça de branco Eu falei assim Até falei lá no... Nos stories do Instagram Eu falei assim Deveria ser proibido A gente ficar com cabelo branco Tão jovem, né Porque eu tenho 38 anos E acho que ainda é cedo Pra ter cabelo branco, né E tenho cabelo branco Desde os 18, assim Apareceu um fiozinho Aí ficou um aqui Outro ali Aí depois dos 30 Minha filha Foi só ladeira abaixo É muito cabelo branco Que eu tenho Mas eu pinto só Quando fica no extremo Sabe? Porque eu odeio pintar o cabelo Então Estou aqui Eu agora fazendo A nossa janta E acabei que Nem pintei o cabelo hoje Era ficar pra amanhã Era pra ter pintado ontem Não consegui Hoje também não deu tempo Mas de amanhã não passa Porque amanhã Espero que o meu dia Esteja mais tranquilo E aí amanhã Eu... Eu pinto E aí talvez Eu vá gravar um vídeo Pra vocês Mostrando a escova de cabelo Eu fiquei devendo Pra vocês mostrar Mostrar isso É... Estou aqui pegando O alho picadinho Que isso aqui Já facilita a minha vida Já tem... Arroz na panela De pressão elétrica Que o Thiago fez Na hora do almoço E aí já... Não preciso fazer agora Sabe? Estou pegando Umas batatinhas Aqui também Gente, batata ficou verde Estou pegando Umas batatas aqui Que eu vou fazer Na Airfryer Eu fiz esses dias Lá no... Mostrei foto lá No Instagram Me conta Se vocês viram É... E aí agora Eu vou fazer de novo Porque eu acho Que combina, né? Batata com estrogonofe Combina demais Então eu vou Pegar Eu estou pegando bastante Porque as crianças Gostam bastante Dessa... Dessa batatinha Então... Peguei nove batatinhas Aqui Deixa eu pegar Cebola também É... E agora eu vou Começar, né? A preparar a janta Vocês fazem janta muito tarde Ou muito cedo? Me conta Aqui são sete horas da noite Normalmente é o horário Que normalmente eu começo a fazer mesmo A gente janta por volta das oito Oito e meia da noite Às vezes Estourando nove horas A gente já está jantando É... Mas às vezes acontece de Atrasar um pouquinho Ou às vezes eu faço mais cedo também E não é todo dia que eu faço janta Me conta Se na casa de vocês Vocês fazem janta todo dia Aqui em casa a gente não faz Então agora eu vou Começar a preparar aqui E aí eu vou compartilhando com vocês Pedi pra vocês deixarem um like No vídeo Porque eu acho que eu não pedi No takezinho passado Então eu pedi pra vocês deixarem o like Tchau Tchau Coloquei o alho pra fritar aqui Gente, eu gosto de dar uma fritadinha No orégano e pimenta calabresa Junto aqui É... Eu uso orégano e pimenta calabresa Pra quase tudo aqui em casa Mas eu gosto de colocar nesse momento aqui Sabe? Pra fritar um pouquinho junto com o alho Que eu acho que dá Muita diferença, sabe? No sabor da comida A comida fica mais saborosa Do que só colocar eles No decorrer do processo, sabe? De preparo Colocar depois Eu acho que fritar Dá... Dá... Outro sabor, sabe? Fica mais apurado O sabor do orégano e da pimenta calabresa Inclusive achei que a minha pimenta calabresa Tivesse acabado Aí eu achei aqui na gaveta Porque eu deixo os temperos aqui, né? Nos potinhos aqui em cima do... Da bancada aqui Nessa bandeja aqui Que eu falo que essa bandeja aqui É um negócio que... Nossa, me ajuda tanto Porque tá tudo na mão aqui, né? É o sal Deixa esse potinho com açúcar também Aí os temperos que eu mais uso aqui Azeite, óleo Inclusive o azeite acabou Preciso comprar Mas essa semana eu vou fazer a compra do mês Então... Eu não posso esquecer de pôr na lista Já vou daqui a pouco falar pra Alexa Adicionar na lista pra mim Deixa os utensílios aqui na mão também Então assim, esse cantinho aqui Eu acho que toda cozinha Que tem um espaço pra colocar Deveria ter, gente Porque facilita demais Mas eu tenho a segunda gaveta aqui, ó Que é onde eu guardo Reposição de temperos E tem outros temperos também Que eu não uso tanto Que eu guardo aqui E aí eu acabei de achar um saquinho De pimenta calabresa Coloquei aqui Preciso comprar mais Pra conseguir encher um pouquinho mais do pote, né? Porque um potinho só Um pacotinho só dá pouquinho, ó Mas não fico sem Mas esses daqui são os que eu uso mais A cebolinha, na verdade, eu não uso tanto Mas esses três aqui, ó Eu uso demais Me conta nos comentários aí Qual o tempero que vocês mais usam Já cortei a batata, gente O que que eu faço, ó Eu descasquei ela E aí eu corto ela assim, ó Bem pequenininhos, pedacinhos E aí eu tempero No caso eu coloquei aqui sal Coloquei a pimenta calabresa O orégano A páprica E a cebolinha Eu coloquei os quatro Também coloco um pouquinho de óleo Mas é bem pouquinho óleo mesmo, tá? É só pra ajudar A fritar, né? Lá dentro da Da air fryer E isso aqui vai ficar, gente Tão gostoso Fica bem douradinho Sabe? Eu fiz bastante, ó Falei pra vocês As crianças amam isso aqui Então eu faço bastante Quando eu pego pra fazer Senão não dá nem pro cheiro Então é só colocar na air fryer Eu coloco na potência máxima Por uns 20, 25 minutos Mais ou menos E eu vou mexendo ali De tempos em tempos Pra que fique todas elas, né? Bem douradinha Vou mostrar pra vocês depois Como que fica Mas ela fica É bem douradinha por fora Bem crocantezinha E por dentro Ela fica macinha, sabe? Fica delícia Então Vou colocar lá na air fryer Aqui no estrogonofe, gente Eu deixei ele fritar bem fritinho Sabe? Pra ficar bem Com aquelas casquinhas, sabe? Gosto de fritar bem Fritar muito mesmo E aí Vocês podem reparar Que até o fundinho Que eu tava até pegando Tá vendo? Essa é a hora que eu paro Porque isso aqui Fica cheio de sabor, né? Esse fundinho aqui da panela Que vai soltar daqui a pouco E aí eu coloquei Um pouquinho de mostarda Eu boto uma colherinha só Bem pouquinho mesmo E aí o ketchup Eu coloco um pouco mais Confesso pra vocês Que não é sempre Que eu faço o estrogonofe Dessa forma, não Tem horas que eu uso O molho de tomate mesmo E depois o creme de leite, né? Mas hoje Tô aproveitando que tem Mostarda Porque mostarda é algo Que eu esqueço De comprar no mercado Compro de vez em quando Só Então tô aproveitando Que tem Pra fazer desse jeito Porque fica mais saboroso Eu acho, sabe? Fica mais gostoso E agora Eu mexo bastante Tá vendo? Ó o fundinho da panela Já soltou todo Então aqui Todo aquele sabor Que tava aqui no fundo Também já soltou E agora eu acrescento O creme de leite, né? Que inclusive Eu tô amando Essa marca de creme de leite Gente Eu sempre uso o Italac Mas dessa vez Eu comprei o Itambé E ele é mais cremoso Tá vendo? O Italac Ele é mais molinho Sabe? Mais líquido Então agora Tô gostando mais Desse daqui E aí agora Eu vou aqui dosando Mas normalmente Pra esse tanto de De frango Que eu coloquei aqui Eu coloco a latinha inteira De Caixinha, né? De creme de leite Porque eu gosto Do estrogonofe Bem molhadinho Sabe? Que ele fica com caldinho Ali Pra gente comer Com arroz Fica aquele caldinho gostoso Porque em dia Que eu faço estrogonofe Eu não faço feijão Eu já mostrei Pra vocês aqui Já falei Que eu não gosto De feijão Em dias que eu faço estrogonofe Eu acho que não tem nada a ver Duas coisas molhadas Ali no prato Sabe? Não curto Então Tem que tá molhadinho aqui, né? Senão fica uma comida muito seca Então eu uso a A caixinha toda E aqui já tá pronto, né? Eu só vou provar agora Pra ver se ficou bom de sal Assim Pra acertar o tempero E já tá prontinho Olha aí, gente Como que fica Tá vendo? Ela fica bem Douradinha por fora E por dentro Ela fica massinha Eu vim aqui Mexi algumas vezes Agora eu não tô conseguindo mexer Porque eu tô com uma mão só E tá pesado, né? Que eu coloquei bastante Mas eu fui mexendo Aí no decorrer do tempo Ainda falta aqui uns 5 minutinhos Pra terminar Vou mexer mais uma vez Mas basicamente é assim, ó Que ela fica Já jantamos, gente Já organizei a cozinha Nossa, a linha merece, né? Aquele mundarel de louça aqui Limpei já o cooktop também Tá tudo aqui na lava-louças E também já coloquei aqui Panos de prato Pra lavar Que eu deixei Eu deixo acumular de alguns dias Uns 3, 4 dias E aí eu já coloco pra lavar E vou mostrar pra vocês Um truquezinho que eu ando fazendo Pros panos de prato Ficarem mais branquinhos E eu coloco, gente Junto com o sabão em pó Que é o que eu tô usando Eu tô usando esse daqui Eu coloco um pouquinho De bicarbonato também E os panos estão ficando assim Super branquinhos A minha máquina de lavar roupa A gente tem como selecionar A temperatura da água Então eu acho que também Isso também facilita muito, né? Mas pra quem de repente Não tem essa opção na máquina Vocês podem colocar de molho Num balde O sabão O bicarbonato ali Na água quente E os panos de prato Deixa de um dia pro outro E aí só depois Coloca pra lavar na máquina, sabe? Que também vai Vai fazer esse efeito, né? Da água molhada Água seca Vocês já viram Ai meu Deus Já tá super tarde Já tô Já não tô regulando mais É Da água quente Faz efeito Água quente Com o bicarbonato Porque dá aquela Efervecida, sabe? E aí acho que ajuda A soltar a gordura Do pano de prato E aqui em casa O povo Suja o pano de prato Pra valer, gente Tem uns ali Que só Jesus, viu? O negócio tá feio Gente, liguei A máquina de lavar roupa A de lavar louça Também tá ligada aqui E eu Ainda não coloquei o secante Porque quando dá esse aviso Aqui, gente Ainda tem um restinho Lá, sabe? Não acabou totalmente ainda O O lugar que faz a marcação Ele tá azulzinho ainda, sabe? Ele ainda não tá totalmente transparente Aí eu acabei esquecendo De colocar de novo Mas amanhã eu coloco E assim Eu ainda vou tomar um banho Vou assistir televisão Um pouco antes de dormir Então Os panos de prato Eu ainda consigo Estender hoje, né? E amanhã É só recolher Agora a louça daqui Só amanhã Só amanhã Que eu abro ela E Se na hora que eu for dormir Já tiver desligado Eu abro ela Pra sair o vapor Sabe também Secar os plásticos Porque plástico, gente Na lava louças Não seca totalmente, né? Acaba ficando às vezes Um pedacinho ou outro É Molhado É Pouco, tá, gente? É pouco molhado Mas ainda assim Fica molhado Então Abrir a porta É sempre importante Pra secar Completamente, né? Então Se na hora que eu for dormir Já tiver desligado Eu já abro aqui Pra amanhã Vai estar totalmente seco Tudo É só guardar E aqui Mais tarde Eu já Já estendo Ou o Thiago Quando chega Porque o Thiago Chega tarde, né? Do serviço Então aí mais tarde Ele talvez já Estenda também E o vídeo de hoje Foi praticamente Só de comida, né? Acabei fazendo aí Mostrando na janta O bolo que eu fiz ontem Os dois bolos Que eu fiz ontem É E acabou sendo Praticamente só De cozinha, né? Mas eu espero Que vocês tenham gostado Aí do vídeo Eu vou pedir pra vocês Deixarem o like, né? Que é importante E se inscreverem também No canal E o meu cabelo Realmente ficou pra amanhã, né? Porque hoje Tá super tarde Ai Tem condição nenhuma De eu pintar o cabelo agora Então mais tarde Eu faço isso Eu tô até com o olho De cansada, né? Nossa Tô cansada mesmo Deitei ali depois que eu Já faz um tempinho Que a gente jantou A gente jantou Assistindo novela A gente anda assistindo As novelas Antigas Lá na Globoplay Não sei se vocês Assinam essa plataforma Aqui em casa A gente assina Todas as plataformas Ou coisa que a gente gosta De fazer É assistir filme E assistir série Me conta Se vocês também gostam É o nosso rolê Preferido aí De fazer E a gente anda assistindo A novela Por Amor Que é uma novela Antiguíssima Que eu assisti Quando eu era Adolescente Eu acho que eu era Quer ver Eu tinha Era de 1997 Eu tinha 13 anos Quando eu assisti ela Eu era mais nova Que a Giovana E aí agora Eu já assisti ela Várias vezes que passou Não vale a pena ver de novo E agora eu tô assistindo Com a Giovana Assistindo a novela inteira Porque a Giovana Já assistiu comigo Quando ela era menorzinha Então ela tem assim Sabe Uns flashes Assim Ô moto barulhento É Tem uns Ela tem uns flashes Assim sabe De lembrar alguma coisa Da novela Mas ela não lembra Da novela toda Então a gente tá assistindo junto E só de Sentar no sofá Pra assistir novela Depois que a gente jantou Gente Já me deu uma preguiça Então a minha cara Já tá Sabe De quem tá querendo Já dormir Então agora eu vou tomar um banho Dar banho no Gabriel também Que o Gabriel já tá acordado Ó A belezinha lá Estirando televisão E encerrar por hoje Né Porque já deu Já estamos já cansados E é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado Vem falar oi pessoal Olha o meu machucado Ele machucou na escola Gente Três vezes Três vezes Espera que a mamãe vai explicar Fui buscar ele na escola Faz uns dias já Semana passada E na hora que eu fui buscar ele A professora falou assim pra mim Mãe Ele machucou E eu assim sabe Olhando pra ele Não tava vendo nada Aí a professora foi Levantou a blusa dele As costas dele Gente Tava assim Eu vou deixar uma foto pra vocês Eu tirei uma foto Eu não sei se eu tirei a foto No dia do machucado Eu sei que eu tirei foto Uns dias depois Pra mostrar pro meu irmão Pra mandar pro meu irmão E assim Agora as costas dele já melhorou Levanta pro pessoal ver Vamos mostrar Ah sumiu tudo vai Sumiu Nossa como é que criança Sara rápida Olha aí Mas aí hoje ele machucou aqui Deixa eu mostrar Ele machucou aqui As costas dele Tavam inteiras Gente Desse jeito aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Você machucou os joelhos também? Machucou aqui Ele é de perto De perto Gente Nossa É É porque ele reza bastante Entendeu? Certeza que ele tava rezando Pra machucar tanto Desse jeito A professora falou Que ele caiu do parquinho Ele foi Descer do balanço O menino parece Tava balançando muito rápido O balanço de dois E ele foi tentar descer do balanço Porque tava rápido demais E ele ficou com medo E aí Vida louca Ele resolveu Descer com o negócio Em movimento E saiu assim Sabe Esfolando as costas No balanço todo Eu acho que a Giovana Bateu foto das costas dele Gente Se ela bateu Vou deixar pra vocês verem Como que ficou Nossa Dava dó Mas aí ele falou Que não tava doendo mais Doeu só na hora A escola colocou gelo E também Acho que isso ajudou E criança recupera muito rápido Gente Isso faz três dias só Gente E também Também Ela passou tomada Não Não é tomada Não é pomada É pomada Pomada Então O negócio tava Ardeu Ardeu Então Mas criança Sara é muito rápida Ainda bem São mais fortes que a gente Mas é isso Gente Vou encerrar o vídeo Tá bom Espero que vocês tenham gostado Tchau Tchau E até o próximo vídeo